Com grande satisfação e alegria que recebemos a empresa Doit para gerenciar nosso evento em termos de inscrições, certificados, acompanhamento dessas inscrições de vários estados e que na realidade nos trouxe muita alegria em poder facilitar o acesso desses associados a ter uma compra mais fácil, com maior agilidade e podermos acompanhar esse número de participantes. Não só a facilidade de compra para quem está executando ou que não tem tempo de ir a um banco, não tem tempo de ir na internet, fazer um boleto bancário. É uma plataforma que veio muito auxiliar, que veio muito nos ajudar a facilitar o seu credenciamento, a facilitar o seu acesso ao evento que você procura. Então realmente é uma coisa que veio nos ajudar bastante.